Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro e tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo e é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando que clique aí no primeiro link da descrição. Vou testar ele aqui em jogo aqui, né? Vou fazer ele de smite vermelho. Vamos testar ele de smite vermelho. E vamos começar com o perfurador. Let's go! O Alucard vai roubar um pouco o Mad Jungle porque... Ele é... Jungle, né? Eu que vim de intrometido aqui. Isso aqui vai ser o Rasengan do Naruto, né? Óbvio. Ó. Rasengan do Naruto, certeza. Certeza, mano. Aparece muito já, né? Já parece o Rasengan, né? Já parece muito, mano. Cara, mas eu achei ele bonitinho, mano, em jogo. Tá legal, tá legal. Essa 2 ele eu não entendi muito bem. Botar pra lascar aqui logo já. Eita. Eita. Rapaz. Eita, eu vou fazer um... Hahaha. Ó que bonequinho saudável, rapaziada. Beleza. Tranquilo. Tá suave. Já tô estacado já. Ele perde stack? Uma dúvida que eu tinha se ele perder... Ele não perde stack, então eu fico com esse Morpho aqui pra sempre. Bom, isso aqui vai ser metaban, tá? Passeada. Isso aqui vai ser um metaban absoluto. Depois da 2 ele ganha um ataque básico, ó. Mano, olha o dano do amiguinho. Mano, a ultimate... A explosão que ele dá não dá muito dano, né? Eu achei que dava mais dano. Não dá muito dano, não. É, amigão. Rasen Shuriken. Eu não sei se vai ser um Rasen Shuriken ou vai ser um Rasen Gun. Mano, isso aqui vai ser muito... O deck de habilidade dele é absurdo, né, velho? Ó, vou tentar explicar mais ou menos pra vocês. Eu vou fazer um vídeo melhor nesse canal aqui pra amanhã já, mas... Eu vou tentar explicar mais ou menos. A primeira... Tem duas fases, não sei se vocês perceberam. Tem a primeira normal... E tem a primeira quando você estaca aquele raiozinho embaixo ali da cabeça... Da life dele. Que é... Tipo a Shuriken, assim, ó. E tem a primeira sem nada. Deixa eu usar a primeira sem nada pra vocês verem como é que é. Ele só dá um porradão com o martelo pra frente, entendeu? E aí estacou o raiozinho ali embaixo. Ele solta isso aqui. Aí tem a 2, que depois que você usa a 2 você ganha um ataque básico, ó. Deixa eu usar aqui no raiozinho, eu usei a 2. Aí ganha um ataque básico aprimorado. É tipo o punho do... É tipo, parece muito o soco do Winn, né? A primeira do Winn. Ó, usei aqui. E aí tem a forma morfo dele, né? Que é a forma besta. Vou virar aqui só pra vocês verem. Aí é a mesma coisa. A primeira tem a primeira assim, bufada. E tem a primeira assim que tá bufada. Ah, tem dois buffs diferentes, tá? Tem um buff meio. Que é meio raiozinho ali. E tem o raiozinho completo. Ó. Meio raiozinho. A um é diferente, quer ver, ó? Viu? Hum, ó. Meio raiozinho, ó. A um é diferente. Raiozinho completo. Caraca, mano, ele tem muita variedade, né, mano? Caraca, ele vai ter várias opções, mano. Que doideira. Essa, essa dois buffada, essa um buffada vai ser insana na NTF, mano. Mano, eu achei, o deck de habilidade dele, eu achei ele bom pra jungle, mano. Eu achei que ele tem mobilidade. É que é foda, que eu tô contra a bot e já tô fidado pra caralho, né? Mas ele tem mobilidade, ele vai conseguir gankar bem. Não sei, ele tem que ver quando ele chegar, né? Ah, mano, o engraçado é que eles não lançaram nem o Suyo ainda e já tem o Lucas pronto, mano. Então, eu acho que o Suyo vem esse mês já, mano. Eu acho que o Suyo já vem esse mês, rapaziada. A season acaba mês que vem, né? Mas acho que ele já vem esse mês já, velho. Mano, a... O burst dele dá... Ó. Mano, parece muito o Garra de Tig, não parece, mano? Do Honor of Kings. Insano, rapaziada. Insano, mano. O Shoto sai do Win, mas o Win não sai do Shoto. Que isso, mano? Que papo é esse? Que papo é esse, Willis? E ele tem muita mobilidade, cara. Ó. Ele se mexe muito, não fica parado. Cara, curti demais, mano. Topzera, rapaziada. Funciona como dash também. Ah, um. Heróis interessante, hein? E aí, o que vocês acharam, rapaziada? Comenta aí, mano. O que vocês acharam? Bom? Ruim? Pô, Shoto, eu não gostei, não. Pô, Shoto. Eu achei melhor que o Suyo. Tipo assim, bem melhor. Ele tem bem mais variedade de skill. Vai ser mais divertido jogar com ele, parece. Não que o Suyo seja ruim. Com o padrão que a Mundo tava lançando, o Suyo é um Deus, pô. Olha a lixa... A Zuxinho lá, mano. Tá ligado? E aí, Joana? Que heróizinho legal, hein, rapaziada? Ai, GG, rapaziada! Ah! Perdi o frag perfeito, mano. Eu não ia fazer... Não dá de dizer, não. Eu quero fazer 40 kills agora. Dependendo da situação ali, tá ligado? Porque a 2 é um dash, mas essa daqui também funciona como um dash. Quando tiver estacada, tá ligado? Ó, pode ver que ele se movimenta bastante, tá ligado? Aí vai ter skill mirável, tá ligado? Dependendo pra fugir, ele vai ter um... Tem um grau de... Um grau de... Um grau de... Complexidade, né? Que como eu disse, só a 1, ela é tipo um... Um dash também. Acabou. Acabou.